Gente, boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma das obras principais, e eu acredito que seja pra mim o melhor trabalho do tecladista grego Rangelis, de quem eu conheço o trabalho desde 79, sou fã. Já fui grande fã, embora não sou tão fã quanto eu sou dos músicos de rock progressivo. Mas sou fã e tenho grande respeito por ele, ele me parece uma pessoa bastante íntegra. Eu já fiz vários vídeos, tanto sobre Vinicius como CDs dele, eu tenho quase tudo, e esse me parece o melhor trabalho desse artista, embora tenha um showdown grande com a trilha sonora do Blade Runner, o filme que eu mais gostei até hoje. Então vamos começar a ouvir. A primeira faixa tocou no Brasil, numa minissérie da Globo chamada Avenida Paulista, tipo uma novela minissérie que passava depois das 10, a faixa introdutória. Mas esse álbum, ele nunca foi lançado aqui no Brasil, nem em vinil e nem em CD. A primeira faixa tocou no Brasil, não é? 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 Amém. 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 Eu acho essa faixa uma alga prima do Vanguelis, é a harmônica, ela tem um tema que se repete, Mas é uma perfeição do instrumento eletrônico Com o lado sinfônico dele Acho que o Vangelis é um dos músicos que mais deixou claro Que instrumento eletrônico não tem nada Como se dizia, ah, não é artificial, não é humano, não é bonito Não tem nada a ver uma coisa com a outra A qualidade desse trabalho é um negócio impressionante O disco todo é muito bonito, ele vale muito a pena Pra quem vai conhecer o Vangelis, se tiver a oportunidade Seria o primeiro trabalho dele que eu indicaria Acho muito mais relevante que Charities of Fire Que fez mais sucesso em função de uma faixa Deu de um filme que ganhou Oscar, a faixa ganhou Oscar O Vangelis, pra demonstrar que não dava valor Oscar Nem foi lá receber Bom, eu vou passar mais um pouquinho Tem uma que eu faço questão de filmar Que é o poema, acho que é essa The Tale of Love Agora eu tô em dúvida, mas vamos lá Isso é bem chinês Amém Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 A SOMBRA Onde ele vai A LUA O ACOMPANHA E A SOMBRA O ACOMPANHA É BEM BONITO É um negócio que eu acho especial nesse disco Então um abraço pra vocês Até o próximo vídeo É A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL